É um segmento muito interessante que dá para você crescer muito dentro da computação e, ao mesmo tempo, fugir de uma matemática muito pesada. Fala, Guilherme Jedi! Professor Marcio Santos aqui. Hoje a gente vai falar de um tema que sempre causa polêmica. Quando a gente levanta sobre esse assunto dentro de redes sociais, na internet, Insta, não importa, sempre tem algum tipo de polêmica, que é quanto à matemática dentro da área de programação. Aqui eu vou falar de uma forma geral, sobre quais áreas da computação que tem menos matemática. Mas só que, lógico, eu vou dar um enfoque muito maior na parte de programação, que é o grande carro-chefe aqui do canal. E aproveitando que eu falei de redes sociais, o endereço das minhas redes está aparecendo aqui na descrição e também aqui embaixo na tela. Me segue lá, porque o conteúdo das minhas redes são totalmente diferentes do conteúdo aqui do YouTube. E você me seguindo também nas redes, você acaba tendo um leque muito maior de conhecimento dentro da computação e da programação. Mas vamos lá, então. Qual a área da TI que tem menos matemática? Antes de qualquer coisa, eu quero definir algo contigo aqui. TI, programação, computação, é algo da área de exatas, não é algo da área de humanas, sociais, políticas, enfim. É algo da área de exatas. Logo, matemática também está no leque de exatas. Ou seja, se você está procurando alguma coisa dentro da programação, dentro da computação, que não tenha nenhuma ligação com a parte de matemática, sinto muito a gente avisar, mas você não vai encontrar. O motivo é bastante simples. Tanto a matemática quanto a computação pertencem ao mesmo leque de áreas. A exatas. Em suma, isso vai significar que todas as áreas que estão ligadas à computação estarão também ligadas de forma indireta ou direta à matemática. Então, ainda que seja um segmento, uma área que pareça que não tem tanta matemática assim, em algum momento, em algum percalço do caminho, durante o seu tempo de atuação, durante o seu trabalho, seu serviço, sua carreira, enquanto atuante naquele segmento da área da TI, você vai acabar esbarrando na matemática inevitavelmente. E você precisa ter isso na sua cabeça, porque senão você acaba tomando decisões incorretas. Por exemplo, digamos que você não seja muito adepto à área de exatas, seja muito mais adepto à área de humanas, mas você quer entrar dentro da TI de uma forma ou de outra. Saiba que, em algum momento, você vai ter que bater de frente com essa parte de exatas. Talvez você não se aprofunde tanto assim, mas você vai sim lidar com a parte de exatas e com a matemática dentro da computação. Mas, é claro, existem segmentos que têm muito menos matemática do que outros. E é esse o propósito do vídeo que eu vou listar esses segmentos aqui para você. Eu não vou seguir uma ordem propriamente, mas as áreas que eu for falando mais para o final do vídeo, elas tendem a estar muito mais ligadas à matemática. Então, essas de começo agora do vídeo, elas não vão ter uma ligação tão forte, tão intrínseca dentro da matemática assim. Mas, eu repito, não estou seguindo uma ordem que você deve considerar como magna. É apenas uma ordenação aleatória que eu coloquei aqui. Isso vale, inclusive, para faculdades. Caso você queira fazer uma faculdade, um segmento de programação, um segmento de computação, verifica, porque algumas dessas faculdades, dependendo do segmento que você vai escolher, vai ter muito mais matemática do que outras. Tenho vídeos aqui no canal onde eu falo sobre as faculdades que têm menos ou mais matemática. Estou deixando esses vídeos aqui nos cards e também na descrição. Confere, porque senão você vai acabar metendo os pés pelas mãos na escolha de uma faculdade na hora de entrar no segmento de computação. Vamos lá. Primeiro segmento aqui, primeira área que, na minha opinião, não tem tanta matemática assim. É a gestão de projetos. O cara que é o gestor de projetos, ele vai ficar justamente muito mais na área de gestão. Ele vai verificar escopo do projeto, time de desenvolvimento, organização desse time, da equipe, custos envolvidos, todos os insumos necessários, analisar a estrutura da infra que vai ser implantada naquele projeto. Quando eu falo a infra, não estou falando da parte mais técnica, mas sim a infra quanto à necessidade de determinados equipamentos, a necessidade de determinadas tecnologias, enfim. E o gestor de projetos, ele vai acabar lidando um pouquinho com matemática sim, principalmente nos cálculos e dimensionamento desse projeto que está sendo desenvolvido. Só que não vai lidar com a matemática tão pesada. Então, primeiro segmento, primeira área da TI que tem menos matemática é gestão de projetos. Segunda área da TI que tem menos matemática é a gestão de TI, gestão de tecnologia da informação. Esse cara, ele vai estar num nível um pouco acima do gestor de projetos, porque é o cara que vai estar meio que olhando a entidade, a empresa, o órgão como um todo. Ele vai estar com aquela visão muito mais sistêmica, olhando todos os departamentos e verificando a TI dentro desses departamentos. Então, ele vai ser o cara que vai ter uma visão muito mais ampla, ele vai ter uma visão mais holística do que os programadores, vai ter uma visão mais holística do que o analista de sistemas. Então, o gestor de TI, ele é o cara que está ali, sentado à mesa, justamente para tomar conta de um departamento inteiro, ou às vezes até da entidade inteira, da empresa inteira, com aquela visão ampla de ponta a ponta. E nisso, ele acaba lidando um pouco menos com a matemática. Ele acaba lidando muito mais com pessoas, com a gestão de pessoas, gestão de equipes, gestão de insumos, gestão de custo financeiro. Na parte de finanças, talvez entre um pouquinho de cálculo ali, mas é um cálculo simplório, aí de ensino médio, cálculo simples, né? Mas só que ele não vai lidar com a matemática tão pesada assim. Então, já fica a dica. A segunda área da TI que tem menos matemática, na minha visão, é a gestão de TI. Se esse vídeo está fazendo sentido para você até aqui, não marca bobeira, não dorme na selva, clica em curtir. E ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas, que assim como você também tiveram essa dúvida sobre quais áreas da TI que tem menos matemática, clica em curtir. Terceira área, infraestrutura, redes e servidores. Você até vai encontrar matemática na parte de distribuição, de balanceamento, para você conseguir dimensionar uma rede para não ter sobrecarga. Mas só que é uma matemática um pouco mais simplória, uma matemática um pouco mais trivial. Cálculo de rede, subrede, separação de IPs. Enfim, você vai ter uma matemática um pouco mais tranquila na hora de lidar ali. Você vai lidar muito, sim, com softwares que vão fazer toda essa parte de configuração e gestão. Eventualmente, você vai lidar ali com o terminal. Só que você não vai ter que implementar ou colocar alguma coisa de matemática propriamente. E sim, apenas uma sequência de comandos. E infraestrutura é um segmento muito interessante que dá para você crescer muito dentro da computação e, ao mesmo tempo, fugir de uma matemática muito pesada. Aqui no canal eu sempre falo sobre carreira de programação, carreira de pessoas da área de TI. Se você ainda não é inscrito, você está perdendo esse conteúdo. Então, não marca a bobeira. Não dorme na selva de novo, hein? Clique aqui no botão aqui abaixo para você conseguir se inscrever no canal. Ativa as notificações, porque só assim você passa a receber um e-mail, um aviso no seu celular sempre que eu postar um vídeo novo falando sobre carreiras dentro da computação, inclusive carreiras que não têm matemática. Só fazendo parênteses aqui, tá? Eu falo muito a respeito de matemática e tal. Uma das minhas formações, inclusive eu dou aula disso, é na área de matemática. Então, sou também graduado em matemática, além das minhas graduações na área de computação. Então, eu vejo que existe muita gente que tem essa rejeição por conta da matemática, né? Acaba evitando de entrar na TI por conta da matemática. Então, só queria te aliviar, dizer assim, que a matemática pesada mesmo, ela é voltada para matemáticos, para a gente que ensina a matemática, para a gente que é cientista na área de matemática. Para você que quer só ingressar como programador, como profissional de computação, então, possivelmente você não vai na matemática tão profunda assim. Quarta área da computação que tem menos matemática, programação. Por incrível que pareça, na programação você não vai usar uma matemática tão pesada, a menos que você esteja fazendo a otimização de algum algoritmo. E lógico, como a gente vai falar agora de programação, você tem que entender sobre programação. Se você ainda não sabe programar, mas tem esse sonho de se tornar um programador, estou deixando aqui na descrição o link do meu treinamento de lógica de programação. Você entra sem saber nada de programação e sai pronto para programar em qualquer linguagem. Estou deixando o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Então, como eu falei, você precisa de matemática dentro da programação para conseguir otimizar algoritmos. Você consegue, por exemplo, projetar o quanto que um algoritmo vai ser melhor que um outro algoritmo sem escrever nenhuma linha, só com cálculos matemáticos. Dá para fazer isso. Eu tenho vídeos aqui no canal onde eu falo a respeito de otimização de algoritmos, especificamente sobre o tema complexidade de algoritmos. Estou deixando esse vídeo também nos cards e na descrição. Confere depois, com certeza você vai ter uma visão diferenciada quanto a sua atuação dentro da programação com a visão matemática. Mas ressalto, você precisa ter uma matemática um pouco mais aprofundada para conseguir entender essa parte de otimização de algoritmos. Mas digamos que você não queira se aprofundar na otimização de algoritmos. Pensa aí. Chega um cliente para você, que é um cliente de uma engenharia, e aí ele pede para você aplicar lá, por exemplo, o método simplex, que ele precisa aplicar isso em alguma estrutura que ele está desenvolvendo, em algum serviço que ele está projetando. Ele fala, aplica o método simplex aqui. Aí lascou. Porque você vai ter que entender o que o cliente está pedindo, o que ele está requerendo para conseguir projetar aquele algoritmo. Então veja que às vezes você, enquanto programador, acaba meio que tendo que aprender algumas coisas de matemática para conseguir atender ao requisito de um cliente. Mas por padrão, o que você vai usar de forma mais pesada mesmo é a matemática na otimização de algoritmos, inclusive dentro da programação linear. Quinta área dentro da TI que tem menos matemática. Inteligência artificial. Calma que você vai entender. Porque a gente fala de inteligência artificial, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que deve ter um cálculo astronômico por trás. E de fato até tem. As inteligências artificiais, os algoritmos de inteligência artificial, tem sim cálculos matemáticos pesados por trás. Mas, dependendo da linguagem que você usar, como por exemplo o Python, você vai simplesmente chamar funções que executam esses algoritmos que já estão prontos dentro da linguagem. Se você utilizar alguma biblioteca, algum framework, enfim, utilizar um pandas da vida, você consegue muito bem simplesmente chamar funções e essas funções serem executadas. Você consegue implementar um algoritmo que já foi desenvolvido com toda a base matemática, sem propriamente ter que programar esse algoritmo. E a parte mais pesada que utiliza a matemática dentro da inteligência artificial é a questão do aprendizado de máquina. O deep learning, machine learning, o aprendizado profundo, onde você basicamente ensina como que a máquina deve pensar e raciocinar para conseguir tomar decisões baseadas em situações passadas. Basicamente tem dois tipos de aprendizado de máquina. O aprendizado supervisionado, não supervisionado, cada qual com seu leque de algoritmos, cada qual com uma profundidade de matemática dentro deles. Só que geralmente você não precisa escrever esses algoritmos de ponta a ponta. Você acaba meio que utilizando algoritmos já pré-programados e vai implementar dentro do seu sistema de inteligência artificial. Ainda bem, porque existem algoritmos de regressão que você precisa de um nível de matemática bem profundo para conseguir entender e implementar. A nossa sexta área da TI que menos tem matemática é análise de dados. Análise de dados parece um tema meio superficial, tipo, pô, o cara nem programa, ele vai só analisar dados. Pois é, na hora que você fala que uma pessoa vai só analisar dados, então a gente está falando de uma visão muito mais estatística e previsiva. Ou seja, a pessoa vai sentar-se à frente do computador e vai ter que ter uma base estatística muito profunda para conseguir entender, planejar e tomar decisões a partir de cenários que já ocorreram, nas situações que já passaram e conseguir prever o que pode acontecer no futuro. Tem um vídeo aqui no canal onde eu falo a respeito de análise de dados. Dá uma conferida, o link está nos cards e também na descrição. E praticamente todos os algoritmos usam algum tipo de matemática por trás. Ainda que você use softwares como, sei lá, o ECA para poder fazer a parte ali de ciência de dados, se você usar o Power BI, se você usar o Quick, se você usar o Tableau, enfim, não importa. Você sempre vai acabar tendo um algoritmo meio que pré-programado por trás. Se você quiser utilizar algo um pouco mais profundo, como a linguagem R, que é uma ótima linguagem para estatística dentro da computação, então você vai precisar, sim, de um certo conhecimento estatístico para conseguir fazer seus algoritmos gerarem resultados muito mais palpáveis e resultados que possam realmente ser utilizados pelo seu cliente na hora de tomar alguma decisão. E repito, você não vai precisar propriamente programar todos os algoritmos. Esses softwares que eu listei e mais outros tantos que trabalham com a questão de análise de dados já têm algoritmos pré-programados para você conseguir utilizar e implementar dentro do seu sistema de análise. Só para ressaltar, computação é exatas. Se você não tem nenhum apreço por exatas, então às vezes compensa você estudar a possibilidade de ir para alguma outra carreira. Só lembrando, aqui na descrição, o link para o meu curso de lógica de programação e todo mundo que adquirir o curso agora em janeiro de 2024 vai conseguir participar ao vivo comigo de uma mentoria onde eu ensino programadores a se tornarem freelancers dentro da programação e ganhar exponencialmente mais do que um programador que trabalha como funcionário. Link na descrição e primeiro comentário fixado. Vou deixar esses dois vídeos aqui do lado, são complementos para esse mesmo assunto. Confere principalmente esse aqui, fechou? Grande abraço e que a força esteja com você. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Fábio Jr Laboratório Fantasma